Obrigada, João. E a Defensoria Pública do Estado do Paraná passa agora a contar com o serviço de assistência jurídica e psicossocial voltado para vítimas de crimes violentos. O lançamento aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa. O programa de assistência às vítimas de crimes foi desenvolvido pelo Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria. É um trabalho pioneiro que a Defensoria Pública vai fazer no Estado do Paraná, com o objetivo de atender as pessoas que são vítimas de crimes graves, um atendimento psicossocial, vamos dizer assim, e também estabelecer prática de justiça restaurativa entre a vítima e o possível agressor. O Tribunal de Justiça do Paraná apoia e participa do programa da Defensoria Pública do Estado. Quando se resolve através do modo consensual, existe maior efetividade, maior consciência, não só dos direitos, mas dos deveres de cidadania. Se o caso for resolvido, às vezes, por um método heterocompositivo, ou seja, uma imposição de um juiz, talvez ele não adquira efetividade e nós consigamos aí modificar, resolver o problema de fundo que deu causa ao cometimento da infração penal. Inicialmente, o programa prestará informações e esclarecimentos jurídicos às vítimas e, quando necessário, o encaminhamento para atendimento psicológico e para possível ação cível. A nossa ideia é abrir um serviço que até esse momento não existe de uma forma tão explícita, salvo para as mulheres vítimas de violência doméstica, que tem um atendimento já previsto, para as pessoas que passam pela experiência de vitimização, a vitimização primária, que é justamente o momento de ser vítima de um delito. Nós nos preocupamos, porém, com os processos de vitimização secundária, que é o que a literatura percebe e constata, que o contato com o processo, a dificuldade de compreender o que acontece, muitas vezes a dificuldade no acolhimento das agências do sistema criminal gera novas experiências desagradáveis, falta um acolhimento, falta um espaço no processo penal tradicional para essas pessoas. A defensoria, que também se preocupa com a legalidade das condições de encarceramento, também se preocupa com o Estado de Direito e com a democracia como um todo, também é uma instituição que deve se preocupar com o direito dessas pessoas. E, a partir daí, oferecer alguns serviços que são, enfim, é o conjunto de serviços que a gente pretende explicar aqui hoje. A vítima, muitas vezes, é colocada em segundo plano na relação processual penal. Ela é mais vista como um instrumento de prova, um objeto, um meio de prova. E o que a gente quer fazer é dar atenção a essa vítima, de crimes violentos, notadamente, trazendo ela mais para o centro das atenções como sujeito de direitos. E não apenas como meio de prova. A Universidade Tuiuti do Paraná assinou o termo de cooperação técnica para o atendimento psicológico, que será prestado por professores e estudantes. A Universidade Tuiuti do Paraná é o único mestrado em psicologia forense do Brasil. E nós temos como uma das nossas linhas de pesquisa e de atividades atender vítimas de violência, seja qualquer tipo de vítima. De agressão sexual, de violência doméstica. E também atendemos os agressores. Então, a parceria proposta pelo professor André Giammerdardino é no sentido de um atendimento das vítimas que estão sendo atendidas pela Defensoria para que nós possamos ir além do direito. Fazemos um atendimento às sequelas que essas violências traumáticas produziram nessas vítimas. No nosso sistema, a atenção dada à vítima é precária. Para não dizer que quase que não existe. Então, há necessidade efetivamente de um trabalho. Nós temos algumas áreas no Ministério Público com atendimento à vítima, por exemplo. Vítimas de estupro, as vítimas de violência doméstica. Nós temos alguns projetos que trabalham com isso. Até em razão de determinação da própria legislação. Mas essa extensão, a vítima de todos e quaisquer crimes violentos, acho uma iniciativa importantíssima da Defensoria Pública. O novo serviço de assistência jurídica e psicossocial da Defensoria Pública do Estado conta com o apoio integral da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo. A gente já lançou aqui, por exemplo, o núcleo da Defensoria para o consumidor. Agora, das vítimas de violência, extremamente relevante. Pessoas que sofrem com isso. As hipossuficientes, em especial, que são atendidas pela Defensoria. Então, é por isso que a Assembleia tem que ser parceira, tem que estar junto. Tem que estar ajudando esses projetos e, claro, fiscalizando.